Aplausos Boa tarde, bem-vindos. Antes de iniciarmos este encontro de coros, sede-me a presente para referir-te que este é um encontro de homenagem, o encontro pretendo homenagear uma pessoa que, em determinado momento, resolveu, embora ou fez, dinamizar o movimento cultural na zona sul do Tejo, nomeadamente em Almirim, ao Piaça e Tampos. Pelo com muita dedicação, lembro-me-me dos primeiros tempos o que lhes ouviu a cantar e depois, mais tarde, com o trabalho que ele foi desenvolvendo, a qualidade que já se poderia ouvir. Homenageamos, portanto, Helder Maçal. Aplausos Boa tarde a todos e a todas. Tenho aqui um poema que escrevi em honra do maestro Helder Maçal, ocupando o seu fornecimento. Não vou recitá-lo porque, sinceramente, não tenho grande jeito para isso. Vou apenas ler na melhor forma que eu o posso ler. A Helder Maçal, maestra. Nos altares desta terra, há um poema que encerra rimas, dores, emoção. Mas é em músicas de encanto, foi num refrão de canção que chorámos em pranto. Hoje foi a despedida desta tua curta vida, de tão folgais caminhada. De desapego a fizeste, não pediste quase nada, mas que riqueza tiveste. Quarenta anos intensos de sobressaltos incensos moldaram o teu destino. Helder Vitória Maçal, hoje o teu corpo menino, vencido, o deste ao chão. A tua nova morada não se esgota nessa cova em que te vi sepultar. Nas estrelas desesperam os poetas que escreveram teus versos por inventar. Leva-lhes aquelas linhas que à mãe, que então já não tinhas, dedicaste com saudades dedicaste. Leva do teu pai o choro e dos teus irmãos em couro as penas que lhes deixaste. Há filomenas que choram, há filumelas que choram, cânticos que se aprimoram como sons celestiais. Mas hoje, fim da quimera, por ser teu último cais, nunca mais é primavera. Duas pequenas informações. A primeira é que o concerto não irá ocorrer de acordo com os programas de sala, por uma questão logística, por uma questão que os choralistas se organizaram. A segunda, e referindo-lhe o povo a penróbio é isso, a primeira peça não irá ser com decora, curto pela posição, mas sim alta, perimitar, de alta. A segunda é que o concerto não irá ser com decora. Amém. 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 Amém.